Música O estímulo à inovação da pesquisa agropecuária ganhou espaço na primeira edição do AgriFutura com a presença dos seis institutos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios e de empresas privadas ligadas ao setor. Reconhecida como a maior instituição de pesquisa estadual do Brasil, a APTA registrou em 2016 950 projetos para o setor público e privado. Os números não deixam dúvidas da força da instituição para a potência do agronegócio paulista e uma amostra disso pode ser apreciada nos estandes dos institutos. A reportagem da Cate separou três pesquisas que ganharam a atenção do público e que você confere agora. O Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto de Pesca está apresentando três novidades em termos de pesquisa e inovação. E uma delas é a alga capaficus. A capaficus é uma macroalga, ela é originária das Filipinas e foi trazida para o Brasil pelo Instituto de Pesca para realizar uma pesquisa experimental que já tem dado ótimos resultados. Então essa macroalga é ela que dá origem à carragena, que é como se fosse uma gelatina, é responsável em atuar como espessante. Então ela é muito utilizada em indústrias de alimento, como por exemplo gelatina, para a indústria farmacêutica, como produção de produtos antitumorais. Também pode ser utilizada para produzir biocombustível e biofertilizante. A pesquisadora afirma que o produto será acessível ao produtor rural. Todas as indústrias que necessitam de carragena no Brasil importam essa matéria-prima. Então a gente acredita no sucesso dessa inovação, que produtores do Brasil vão poder trabalhar com esse produto e abastecer o mercado interno e exportar também. Será acessível. Ele inclusive é o primeiro produto do Instituto de Pesca que já está com patente depositada junto com a Unesp. E a gente acredita que até no começo do ano que vem essa tecnologia já vai estar disponível. No estande do Instituto de Zootecnia, foi apresentado um produto que é considerado uma revolução em carrapaticida natural. Leandro, explica para a gente quais são os danos que o carrapato ocasiona no animal. O carrapato ocasiona grandes prejuízos no setor da pecuária, principalmente para o gado leiteiro. A maioria dos nossos rebanhos leiteiros hoje, eles são constituídos por vacas holandesas, que é uma raça susceptível ao carrapato. Então o carrapato pode ocasionar debilidade na saúde do animal, e transmitir certos tipos de doença, como a tristeza parasitária. Leandro explicou também que o carrapaticida natural foi desenvolvido por meio de óleos essenciais e extraídos de ervas utilizadas na alimentação humana, atuando como um inseticida natural. E nós fomos testar isso sobre o carrapato. Nesse testar sobre o carrapato, nós acabamos descobrindo algumas moléculas que se juntassem essas moléculas, elas teriam um efeito muito mais potente do que elas isoladas. O principal benefício dele é não deixar resíduo. Então os estudos mostram que ele não deixa resíduos, justamente devido a essa alta volatilidade que ele tem. O diferencial desse produto é que ele tem ação por contato. Então o produto entra em contato com o carrapato e imediatamente, leva em torno de 24 a 48 horas, o carrapato morre. Leandro afirmou ainda que o produto será acessível ao produtor. Por ser um produto natural e de óleos essenciais encontrados facilmente no nosso país, esse produto vai competir com o mesmo preço dos produtos que existe no mercado hoje. O grande diferencial da aplicação desse produto é que nós vamos aplicar uma quantidade pequena, em torno de 250 a 300 ml do produto, somente naquelas regiões mais infestadas do animal. Por fim, a reportagem mostra uma pesquisa da APTA Regional Ribeirão Preto, que deve contribuir para o fim do surgimento das superbactérias. E quem explica isso para a gente é o inventor da tecnologia. A gente tem um problema de ordem global, que é o surgimento de bactérias resistentes aos antibióticos. Chega a matar 700 mil pessoas por ano. O que nós fizemos para resolver o problema? A gente isola esses micro-organismos indesejáveis, desenvolvemos uma vacina e imunizamos galinhas. E a galinha excreta anticorpos policlonais na gema do ovo. Essa gema do ovo, então, é trabalhada e utilizada como aditivo alimentar, com propriedades funcionais. Tem a mesma função dos antibióticos, mas não promove o desenvolvimento de bactérias resistentes. De acordo com o pesquisador, a tecnologia deve chegar em breve ao produtor rural. A patente está em curso, já passaram 12 meses, então o trabalho já foi publicado também, porque já respeitamos essa carência. E está em fase agora de elaboração do edital, para a gente licitar isso, porque eu sou o inventor, mas a tecnologia é da secretaria, para que a gente possa promover essa parceria público-privada, para tornar isso acessível para os produtores rurais. Inovação AgriFutura veio para ficar. Veio para ficar, para fazer uma inovação que seja aumento de produtividade e cada vez mais inclusiva. Legenda Adriana Zanotto